Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver algumas maneiras de falar sobre as condições climáticas. Let's get started! Repita as frases em inglês. Há uma tempestade. Vamos cancelar a viagem. It's stormy. Let's cancel the trip. Está nublado. Acho que vai chover. Não esqueça de levar um guarda-chuva quando sair. It's cloudy. I think it's going to rain. Don't forget to take an umbrella when you go out. Está ventando. Eu não acho que deveríamos sair. It's windy. I don't think we should go out. O tempo está bom. The weather is fine. Está chovendo. Não podemos sair agora. It's raining. We can't go out now. Está nevando. Não saia. Você pegará um resfriado. It's snowing. Don't go out. You'll catch a cold. Terrific! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.